Eu cheguei e eu senti cheiro de bálsamo aqui Se não te for incômodo E se você tem comunhão com esse crente que está do teu lado Libere uma palavra profética pra ele, você pode? Diga, enquanto você adora aqui O céu já está fazendo alguma coisa Não, 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 porque tem gente que tem dificuldade de receber palavra profética Fica meio perdido, olha pra onde não deveria olhar e acaba perdendo Mas Jesus está dizendo, tu não vai sair daqui sem ela Por isso, segure na mão de um crente ligado Eu estou toda arcapiada, segura na mão de um crente ligado agora Sacode a mão dele pra ele não perder E diga, sabe agora Nesse exato momento Enquanto você adora aqui A mão de Deus já está fazendo Olha Deus pegando causa Olha Deus tomando defesa Olha Deus sendo justiça Olha Deus entrando em guerra Deus começou a fazer Deus começou a fazer Deus está descendo em terreno de banda Que banda Na culpa E dando ordem na terra Não toca Não toca Não mexe A igreja tem toda É pra quem tem mão pra levantar e boca pra dar glória É pra quem tem mão pra levantar e boca pra dar glória Diga No glória a Deus livra No glória a Deus salva No glória a Deus proíbe morte No glória a Deus abre porta No glória a Deus fecha a cova No glória No glória No glória No glória Adorarei Adorarei Senhor mais uma vez Adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Diga Canta comigo Canta comigo Canta Por tua morte lá na cruz Jesus te adorarei Pelo sangue derramar Pelo véu Que foi rasgado Te adorarei É pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Porque eu sinto aqui a tua presença E pela total certeza da tua existência O que bom samaritano? Oh Jesus Oh 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 O Espírito que habita em mim Por teu grande amor Que não tem fim O que? Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Só se for verdade levanta o nome e diga Te adorarei Está no meu DNA Está no meu DNA E ainda te adorarei Quando chegar aí Eu te adorarei Ninguém vai me falar Não, 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 não Está no meu DNA Cadê a noiva? Eu te adorarei 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 Quando chegar aí no céu Ei Adorarei Teu Santo Espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Te adorarei Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Porque eu tô cantando e eu tô vendo Agir 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 Eu adorarei Adorarei Senhor Mais uma vez Adorarei Senhor Mais uma vez O chamado pra adorar Então adorarei O adorarei O adorador Morrerá Mas eu te adorarei Adorarei Senhor Mais uma vez Oh O chamado pra adorar Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Segura tudo Só a igreja declarando Diga Ninguém vai me calar Está no meu Te adorarei E ainda que tirarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me calar Está no meu Te adorarei E ainda que tirarei Quando chegar aí no céu Diga isso Adorarei Adorarei Quando chegar aí no céu Adorarei Só se você não vai se cansar de dizer isso Levanta a mão e canta Adorarei, 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 adorarei Eu adorarei, adorarei, adorarei Quando chegar aí no céu Adorarei Adorarei, adorarei, adorarei Quem pode adorar o dono da igreja? Quem pode adorar o dono da igreja? Adorarei, adorarei